Quando, nos finais do século XV, Bartolomeu Dias descobriu uma passagem segura ao redor do Cabo da Boa Esperança e Vasco da Gama chegou à Índia, Portugal consolidou a fase dos descobrimentos. Começava então o desafio dos transportes maritinos, para responder às necessidades do comércio internacional, das especiarias do Oriente e das riquezas que provinham do Brasil. Agora, passados 500 anos, Portugal vive outros desafios não menos importantes, com destaque para a modernização das infraestruturas de transporte. Entre estas, merecem análise particular as infraestruturas ferroviárias. Nas sociedades modernas, o movimento de pessoas e bens com frequência, rapidez e segurança é uma realidade incontornável. Para que tal se verifique, torna-se necessário um adequado desenvolvimento e articulação das diferentes infraestruturas. Para melhor responder a este desafio, foi constituída em 1997 a empresa pública REFER. A esta empresa foram cometidas as missões de desenvolvimento, modernização, gestão e manutenção das infraestruturas integrantes da rede ferroviária nacional. É neste contexto que se encontram em curso investimentos de modernização e desenvolvimento daquelas infraestruturas, tendo em vista o incremento do tráfego ferroviário. Estes investimentos têm em atenção o aumento de velocidade, segurança, proteção ambiental e o interface com outros meios de transporte. Assim se procura garantir aos utilizadores melhor conforto, mais facilidade de acesso e maior oferta de serviços adequados e atempados. As obras de modernização e ampliação das infraestruturas ferroviárias integram sistemas de segurança ferroviária que se articulam entre si. Neles se incluem os sistemas de sinalização eletrónicos, o sistema de controle automático de velocidade de comboios, com vélo, e o sistema rádio-solo-comboio. Os sistemas de sinalização eletrónica, com recurso de novas tecnologias, permitem obter elevados padrões de segurança, para além da maior flexibilidade de exploração ferroviária. Estes sistemas de sinalização poderão ser operados a partir de postos centrais de comando de circulação, CTC. Contribuindo igualmente para a segurança dos passageiros, estão a ser construídos acessos desnivelados às plataformas, eliminando os atravessamentos de nível nas estações. Assinalem-se ainda, no domínio da segurança, a introdução de novos sistemas, utilizando as modernas tecnologias de vigilância e controle das áreas de circulação e estacionamento dos utilizadores do sistema ferroviário. Para eles estão a ser também substancialmente melhorados os sistemas de informação. A duplicação das linhas, a retificação do seu traçado e a introdução dos novos sistemas de segurança, permitirão aumentar as velocidades agora praticadas. A conjugação daqueles aspectos com a ampliação da rede atual, a articulação das diferentes linhas e a criação de verdadeiros interfaces com outros modos de transporte, garantirá uma maior e melhor mobilidade das pessoas e bens a transportar. As preocupações ambientais da REFER traduzem-se, entre outras, na adequada ocupação do solo. Importa referir que o sistema ferroviário necessita de bastante menos espaço que o rodoviário para idênticas capacidades. Neste sentido, aponta também o sucessivo aumento de eletrificação das linhas e soluções arquitetónicas que garantam uma adequada integração quer das linhas, quer dos edifícios no meio envolvente. Tem sido preocupação dos responsáveis da REFER-EP e dos projetistas a humanização dos espaços, criando condições para que a estação e os espaços envolventes voltem a ter a vivência e dignidade que outrora lhes era conferida. Em muitos casos, a estação torna-se lugar de presença para obras de arte de alguns dos melhores artistas plásticos portuguesas. De entre os investimentos em curso, destacam-se os que respeitam a ligação entre Lisboa e Porto e os referentes às áreas metropolitanas daquelas duas maiores cidades portuguesas. Após a conclusão dos investimentos nestas duas áreas populacionais, verificar-se-ão acréscimos das capacidades de oferta em termos de infraestruturas superiores a 60% e 100%, respectivamente. A área metropolitana da capital é servida atualmente por três linhas férreas de características suburbanas, Cascais, Sintra e Norte, no troço a Zambuja-Lisboa. O novo eixo Norte-Sul, a ser inaugurado em 1999, constituirá a quarta linha do sistema ferroviário suburbano de Lisboa, ligará as duas margens do rio e terminará, nesta primeira fase, no fogoteiro. Numa segunda fase, esta nova linha prolongar-se-á até Pinhal Novo, onde se ligará ao sistema já existente. Os interfaces com outros modos de transporte serão completamente modernizados e, na maioria dos casos, criados parques de estacionamento para automóveis. Dentro da cidade de Lisboa, as ligações com o metro foram privilegiadas, construindo-se ligações diretas no Cais do Sodré, Rocio, Sete Rios, Rego Entre Campos, Areiro, Olaia-Xelas, Santa Apolónia e Gar do Oriente. Em 1999, estarão em pleno funcionamento a quase totalidade deste tipo de interfaces. A linha do norte, no referente ao suburbano de Azambuja, está a ser duplicada entre a Gar do Oriente e a Alverca. O mesmo acontece com a linha de Sintra, entre Cacém e Benfica, e o seu rebatimento sobre a atual linha de Cintura, no troço compreendido entre Sete Rios e Braço de Prata. Como exemplos elucidativos dos investimentos em curso, teremos na linha de Sintra, a Estação do Rocio, que pela sua localização se reforça como grande terminal de acesso ao centro de Lisboa. Benfica, recentemente renovada. Santa Cruz da Maia, em construção. Reboleira, em construção, que exibirá o esplendor da sua moderna funcionalidade. Que a Luz-Maçamá, já aberta. Sintra, recentemente modernizada, tendo-se mantido a riqueza arquitetónica em consonância com a cidade, que é património mundial. Na linha de Cascais, refere-se Cais do Sodré, pela sua importância como terminal em Lisboa, em remodelação. Carcavelos, onde foram introduzidas a voltadas melhorias. Cascais, onde os interfaces sofrerão modernizações significativas e cuja localização, a menos de 500 metros de algumas das mais famosas praias da Europa, lhe confere também uma importância acrescentada ao desenvolvimento turístico da região. No suburbano da Azambuja, destacam-se os trabalhos já concluídos em Azambuja, Alverca, Gar do Oriente, a qual será um completo interface e seguramente o acesso principal para os esperados 10 milhões de visitantes de todo o mundo à Expo 98, última exposição mundial do século XX. projetada por Santiago Calatrava, arquiteto mundialmente conhecido, é uma garra moderna que se impõe pela sua dimensão e qualidade arquitetónica. A partir desta estação, ponto de passagem para os comboios de longo curso, poderão também os passageiros dirigirem-se ao centro de Lisboa, saindo em Rego Entre Campos, ou Sete Rios, onde está em construção uma estação totalmente nova, projetada por arquitetos portugueses. O seu edifício vai impor-se pela qualidade e integração ambiental. Daqui poderão os passageiros prosseguir também para a margem sul, através da ponte 25 de Abril. A ponte, uma magnífica obra de engenharia com uma presença marcante na silhueta de Lisboa, está a conhecer significativas e complexas modificações estruturais para receber o tráfego dos comboios num patamar inferior e ainda o alargamento do tabuleiro rodoviário. No Pragal, ao sul do Rio Tejo, está a ser construída uma nova estação que, embora menor do que a Gar do Oriente, será uma das mais movimentadas. Terá estacionamento para carros, assim como ligações convenientes a autocarros, táxis e ao futuro metro ligeiro de superfície. A área metropolitana do Porto é servida por três linhas, Norte, Douro e Minho, nas quais são desenvolvidos os itinerários suburbanos Porto Aveiro, Porto Marco de Canaveses e Porto Guimarães Braga, respectivamente. A modernização em curso, iniciada com a construção da nova ligação entre Gaia e Campanhã, inaugurada em 1991, prossegue os objetivos globais de mobilidade e de acessibilidades já referidas. As preocupações de segurança, velocidade e ambiente são uma constante neste projeto de modernização. A duplicação de vias e eletrificação das atuais e futuras são objetivos a alcançar. As estações de São Romão e Valongo foram renovadas de forma a torná-las mais seguras e confortáveis para os passageiros. As estações de Campanhã, Contumil, Santo Tirso e São Bento têm em curso obras de beneficiação e modernização similares. Algumas delas, como São Bento e Campanhã, constituirão interfaces com o futuro metro ligeiro do Porto. A estação de Hermesinde é um belo exemplo do esplendor da arquitetura dos novos edifícios. Dispondo de cafés e lojas, constitui um interface com autocarros, táxis e traqueamento, aumentando o conforto e comodidade para os seus utilizadores. A renovação e eletrificação do ramal de leixões para ligação ao respectivo porto é um dos exemplos da modernização e desenvolvimento da rede ferroviária portuguesa ao serviço do transporte de mercadorias. É igualmente o objetivo da REFER o estudo e concretização de uma moderna e rápida ligação a Madrid e correspondentes conexões aos restantes países europeus. O novo Aeroporto Internacional de Lisboa, que será localizado fora do centro da cidade, diminuirá drasticamente o ruído e a poluição do ar que atualmente a prejudicam. A REFER está em condições de assegurar a ligação da rede ferroviária ao futuro aeroporto. Em cooperação com a CP, a REFER está ainda a desenvolver planos para uma rede ferroviária de mercadorias a fim de melhorar o seu transporte em Portugal e suas ligações à comunidade europeia. este plano ambicioso necessitará da cooperação e da parceria daqueles que depositam a sua confiança num rápido e eficaz serviço ferroviário para transporte dos seus produtos. Terminado este ciclo de investimento e estando o sistema operacional tal como foi concebido, será possível aconselhar aos que necessitam de utilizar os transportes goze o seu automóvel utilizando o caminho de ferro. É possível em suma afirmar que a REFER compromete-se a modernizar, gerir e manter a infraestrutura ferroviária garantindo elevados padrões de segurança e de proteção ambiental. A REFER está a contribuir para o transporte rápido e eficiente de pessoas e bens. A REFER A REFER